Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a nossa continuação de série aqui de Yu-Gi-Oh! no canal Como vocês pediram, vamos jogar os duelos ranqueados agora E olha só que tragédia se abateu, tragédia não né, a gente já sabia A Konami resetou as classificações e aí todo mundo que não se tornou rei dos duelos voltou pra prata 1 Olha só que putaria né cara Bom, a gente já estava sabendo, as únicas classificações que não mudam é quando você atingiu bronze 5 Quando você passou no caso, chegou prata 1, continua a partir dali E caso você não tenha chegado lá no modo rei dos duelos, o seu ranqueamento também caiu pra prata 1 Resultado é que eu que tinha chegado até platina 2, caí de volta pro prata 1 Fazer o que né, vamos tentar chegar mais longe agora E também o resultado é que tem muita gente pra prata 1, prata 2, enfim, dessas classificações um pouco mais baixas Que tem um deck bem forte, porque era a galera que estava lá nos platinas e já também caiu muito provavelmente Então, eu tentei montar o deck novamente aí, da mesma forma com que eu tinha montado pra chegar até aqueles platinas Até o momento tem dado certo, vamos descobrir agora se eu vou conseguir ganhar aqui o duelo, vocês podem ver o deck aqui É um deck relativamente médio assim, não é nem pequeno nem grande, tem 24 cartas E ele tem basicamente, ele é basicamente um baralho máquina assim A gente tem 3 cartas aqui que não podem ser invocadas normalmente, né, precisam de tributo e tal Que é o dragão revólver E eu tenho 2 rei máquina aqui Dragão revólver precisa de 2 sacrifícios Ou eu posso usar a boneca de tributo pra invocar ele E o rei máquina precisa de 1 sacrifício apenas O restante são cartas, tem algumas fortes aqui O nosso homem feijão, por exemplo, o diegrafer aqui, foi uma carta nova que saiu nesse pack novo que eles lançaram Enfim, vamos pro fight Vamos ver se eu consigo vencer alguma coisa dessa vez nos ranqueados Vamos lá, buscando oponente Ah, vocês repararam também que eu tô numa tela maior, né Isso é porque eu tô rodando agora no PC No Genimotion, emulador de Android Que eu simplesmente sincronizei a conta do meu celular, minha conta Konami com o emulador Como vocês podem ver, jogar sim tem suas vantagens e desvantagens Tem uns problemas aí de distribuição espacial das coisas O próprio campo aqui, por exemplo, tem esses bugs que aparecem assim Não é que é bug, né Mas tipo, o cenário não foi feito pra ser usado numa tela tão grande como essa Mas de qualquer forma, né, tá aí Bom, eu jogo primeiro Eu tô com a habilidade do Pegasus de poder ver as cartas que ele colocar virada pra baixo no campo Que me deu uma boa vantagem pra chegar até as classificações de platina lá antes Mas vamos ver se isso continua efetivo Porque nos últimos duelos Meu deck já não tava tão poderoso quanto lhe for a outrora Vamos colocar aqui um moranguinho A não ser que ele tenha alguma carta mágica Dificilmente ele vai conseguir ganhar na primeira rodada dele aqui Vamos ver o que o nosso oponente tem aí O nosso Yami Yugi O Pegasus é o meu personagem favorito do Yu-Gi-Oh! Eu sempre gostei bastante dele, do mundo da fantasia e tal Apesar de não ser o deck mais poderoso, eu acho Mas acho bacana Talvez ele tenha alguma magia de equipamento, não sei Vamos ver o que ele vai aprontar Ou ele não sabia então que o moranguinho tinha esse efeito aí Não sei o que ele imaginou É, realmente Não tinha pensado nessa hipótese aí Vou colocar esse aqui virado pra baixo Vou colocar o grande escudo, o Gardner Aqui também em modo de defesa Normalmente o pessoal não espera que tenha um monstro com tanta defesa Assim acaba atacando e toma um dano bem grande Vamos ver o que ele vai fazer Eu tenho essa magia, essa armadilha aqui Que aumenta 500 pontos de ataque do meu monstro Então se ele jogar uma carta Eu consigo ainda ganhar os pontos Exatamente, eu vou conseguir ganhar os pontos de ataque A partir desse monstro aqui E ainda tenho a minha armadilha aqui Que eu vou guardar pra mais tarde Caso ele ataque Se ele atacar o Scudio Gardner Ele vai tomar um dano Mas aí o Scudio Gardner ele fica em modo de ataque E aí ele pode acabar com ele Com outro monstro Eu vou tomar um dano grande também Aí ó, isso aí Bom, já era esperado Nada demais Sair jogando também é um pouco prejudicial Essa carta vai ajudar Pra sacar de repente as cartas que a gente precisa aí pra vencer o duelo Muito bem, muito bem Eu vou ativar aqui Vou colocar no meu moranguinho Porque eu acho mais importante ele estar vivo aí Pras próximas rodadas E aí eu vou acabar com um monstro E vou empatar com o outro Não vamos deixar pra ele sacrificar aqui Também E aí finalizamos o turno Ele tá com bem mais cartas que eu na mão Mas vamos ver o que ele é pronto O engraçado Engraçado não, né Mas o que eu acho legal do Yu-Gi-Oh É que não existe, digamos Uma estratégia errada Ou um deck errado Além de ter um pouco de sorte Se é necessário ter um pouco de sorte Tem sempre um ponto fraco Todos os decks Por mais que a estratégia apareça meia tosca Tem sempre um ponto fraco É, agora como eu não tô com 3 mil pontos de vida Eu não consigo ver as cartas viradas pra baixo dele Não sei o que ele aprontou ali Mas como você pode ver A minha tática aí deu aparentemente certo Esse aborratador sônico aqui Esse grilhinho Ele impede que o adversário use uma carta de magia É, nos próximos Na próxima fase dele Então pode ser útil também É, pra evitar algum tipo de remoção de magia Alguma coisa desse tipo assim Ok, essa é uma boa carta também Se eu acabar com ele Depois ele vai reduzir os meus pontos de ataque aqui E esse efeito aqui Você pode oferecer como tributo Monstro tipo Peixe e Serpente Marinha Para que esse card ganhe 600 pontos de ataque extra Ah, ele tem ataque perfurante Tem esse Esse lance aí também Mas agora eu vou sacar mais 3 cartas Vai ser útil Vamos ver o que a gente pode fazer Legal aqui tem a carta dele Tem todos aqueles brilhos lá também Ganhar mais XP depois do jogo Vamos ver Encarnação de Apophis Vai ser boa também Ok Boas cartas E agora vamos colocar o Heim Máquina Para trabalhar aqui Ele é uma carta boa Porque ele ganha ponto extra de máquinas no campo E ele consegue tirar ponto extra dele mesmo Vou acabar com esse aqui Para não perder os meus pontos de ataque agora Beleza Vamos ver O jogo está parelho Está bacana, né Uma diferença aí de 200 pontos só Ele está com um baralho bem aquático Parece, né Ele devia estar usando o Mako Tsunami Para jogar Talvez Eu não curto muito Esses decks aí De peixes e tal Mas Eles são decks poderosos Já vi bastante gente utilizando E mais um monstro virado para baixo Beleza Não vou chamar a encarnação de Apophis agora Fica para depois Mais um soldado máquina aqui Ok, vamos chamar então agora aqui Faço a invocação especial E aí eu posso usar o outro Heim Máquina também Eles vão Em contrapartida Que eles vão acabar se dando pontos uns aos outros Que é uma coisa boa, né Vamos sacrificar a encarnação de Apophis aqui Encarnação de Apophis é uma carta armadilha monstro Armadilha barra monstro Vamos ver o que que ele tem aqui Primeiro vamos nesse, né Vamos ver o que que se trata Já era E aqui ele vai poder diminuir o ataque de um dos meus monstros Mas O prejuízo não é tão grande assim Vai poder escolher aqui Explosão causada por um tributo É uma armadilha que tem virada para baixo aqui Que permite que eu destrua o monstro dele E ainda aplique mil de dano Caso esse monstro que ele use para atacar Tenha sido um monstro tributado Uma carta bem útil também Bom, mais uma virada para baixo aí Não sei se ele ficou sem coisas na mão Ou o que que aconteceu Mais uma virada para baixo É É aquela coisa do matar ou morrer, né Tem o dragão revólver ainda aqui Mas não vou usar ele Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui Não faz muita diferença eu atacar com um ou com outro Eu acredito Vamos ver se ele realmente tinha alguma defesa Ou se era só blefe Vamos picar até essa aqui É, não adiantou muito Beleza, vitória Vamos tentar fazer isso Vou ter que subir, né De volta agora Para ver se eu consigo chegar lá nos Nos platinas Pelo menos de novo, né Tem que chegar além disso Porque senão A gente só vai ficar subindo e descendo Não adianta mais muito Beleza, tive uma boa recompensa Acho que não vai ser o suficiente Para subir de volta Tenho que vencer mais um duelo Pelo menos Mas bom pessoal Esse duelo aqui vai ficando por aqui Esse episódio aqui de Yu-Gi-Oh! Em breve tem mais E no canal a gente vai continuar essa série A Konami deve estar muito feliz Com esse jogo aí Da última vez que eu vi Tinha mais de 30 milhões de jogadores Já um jogo que ficou muito popular Para Android aí Dá para jogar no PC também Usando emulador, enfim Bom Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixe seu like aí Deixe sugestões também Para fazer Que eu vou trazer mais duelos ranqueados Agora do que esses de fase Pelo que eu vi Vocês acham mais interessante Então podem aguardar Que vai ter mais conteúdo Além do que Vale lembrar Que Yu-Gi-Oh! Normalmente sai nos dias Que não sairiam vídeos No canal aqui Que são terças, quintas E sábados Beleza? Nos outros dias A gente tem a programação Normal do canal Se você é daqueles Que não curte tanto Yu-Gi-Oh! Assim Mas se você curte Fique ligado Especialmente nesses outros dias aí Beleza? Grande abraço Valeu Falou E até mais E até mais